Bom, então, boa noite para todos. Boa noite para vocês. Boa noite na internet. Então, estamos na nossa sequência de aulas... Não, não precisa. Não precisa. Não precisa do livro de sutras, porque agora são aulas informais. Eu fico mais informal, um pouquinho mais fresco. Então, estamos dando sequência. Então, qual é a diferença entre as aulas formais e as aulas informais? As aulas formais baseiam-se no semestre acadêmico e em uma sequência de 16 aulas sobre um determinado tema. Então, por exemplo, nós fizemos três semestres de estudo do livro Mentes em Mente de Principiante, junto com um livro discutindo o texto do mestre Dogen, das instruções para o cozinheiro-chefe. Então, esses foram três semestres, não três vezes, 16 aulas. Semestre passado, nós começamos um novo ciclo de aulas formais, então, outras sequências de 16 aulas até terminar um outro livro, um outro material. As aulas informais são as aulas que são dadas nas épocas das férias escolares, vamos dizer. Então, não são baseados, vamos dizer, uma sequência de 16 aulas, vão ser de temas variados sempre. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro de ano passado, eu dei várias aulas sobre prática de cerimonial no Soto Zen, depois duas aulas sobre sei lá o que, outro assunto, depois alguma coisa. Então, eu falo o que está rolando. Aí, pode ser uma aula só, pode ser duas ou três, mas não é a mesma estrutura. Também, eu me visto mais informalmente e a gente não faz toda a parte, vamos dizer, cerimonial de abrindo com o verso do Sutra. A gente sempre fez de todas as nossas atividades com dedicatório. Então, isso mantém. Mas, mas, então, é uma sequência mais leve. Bom, então, nesse momento, então, início de 2015, estamos com o seguinte que está prevista a Ceremonia de Combate de Dharma do nosso novício, Ryushin-san, que internamente já está atuando como se estivesse na próxima etapa de Zagen, que é mais ou menos como um monte de aprendiz, acho que mais ou menos um diácono do igrejo católico, sei lá, né? O seminarista que terminou o seminário está formado, mas está trabalhando numa outra igreja, ajudando e aprendendo realmente está atendendo, lidando com o público, né? Então, por isso que está tendo nos domingos nos Dharma Chats, então, onde ele está treinando e aprendendo a falar, né? Falar mais no estilo zen, no nosso estilo zen, que o meu estilo está muito mais perto do estilo de Joko Bet, nos Estados Unidos, por ser uma abordagem um pouco mais influenciado pela psicologia ocidental. Eu não tenho nem o treinamento e... Eu não tenho o treinamento para poder dar as palestras no estilo do Kuro Nadoroshi, por exemplo. Então, o palácio dele era o típico, mítico mestre zen, né? Mas, acontece que eu não tive esse treinamento, né? O treinamento que eu tive, que eu recebi, as palestras de ensinamento, na verdade, eu não entendi, eu não entendi o que estava sendo dito, mas, elas eram palestras de uma hora e meia, duas vezes por dia, durante os retiros, por exemplo, e era mais, vamos dizer, informativo, explicando cuidadosamente, misturando com, passando experiências. Então, então, nesse ponto, eu sigo mais ou menos esse estilo também. Então, aquela fala mais misteriosa dos mestres, nem todos no Japão desenvolvem aquele estilo, né? O Kuro Nadoroshi, sim, ele é bom, ele sim. de vez em quando, a gente encontra alguém que faz aquele estilo de palestras, né? Mas, a gente, então, é mais um bate-papo mesmo, tá? Então, alguém está com um cachorro latindo. Vou botar uma fita plástica, adesiva lá na... Márcia, por acaso, o cachorro latindo é seu? Olá, Márcia, bem-vindo. Ah, tá, tá acertando o som em vídeo, tudo bem, tá? Pelo jeito, ele é um cachorro que protege bem a casa, né? Tá bom? Então, então, o Jiu-Shin-Sang está preparando para combate de Dharma, que vai ser no Jiu-Shin-Gi, no segundo trimestre deste ano, então, alguma coisa entre abril e junho, a gente ainda não sabe a data, eu estou chutando, é chute, eu estou chutando junho, que provavelmente seria no retiro de inverno, né? Mas, houve ano que o retiro de inverno foi em maio, então, né? Eu espero, talvez, nessa próxima reunião dos missionários, em fevereiro, talvez, eles me informam a previsão de data, né? Mas, e para todos vocês, no instante que ficaram sabendo data do retiro, me avisam, porque, às vezes, eu acabo sendo a última mas, aberto, tá bom? E, parte da preparação da cerimônia de combate de Dharma envolve o estudo de pelo menos um koan tradicional, porque, não sou docentes, sim, a gente estuda o koan, mas, estuda os koans de uma forma diferente do estudo que acontece no princípio, tá? Eu tive as aulas do estudo de koan quando eu estava no mosteiro, só que, como eu não entendia japonês, eu não entendia nada. Então, o que é bastante frustrante para mim. aí, consequentemente, eu mandei mensagem para a associação dos professores de ZEM nos Estados Unidos, sim, que eu faço parte de duas associações de professores de ZEM. Na verdade, começaram nos Estados Unidos, mas já estão virando um pouco mais internacional. Eu pedi um socorro, né? Então, tem uma pessoa do Zen Center do Los Angeles, não, do Zen Center de San Francisco, que se dispôs a ajudar o Jinsan a se preparar no estilo tradicional Soto Zen, e uma outra pessoa também se dispôs para ajudar ele a se preparar ou aprender um pouquinho sobre com o antes no estilo Rinzai. Os dois em espanhol, ele não lê inglês, não fala inglês, né? então, então, com esse de Rinzai, já começou, já teve uma aula, então, estamos fazendo isso, né? Então, o caso o caso que serve para o combate do Dharma vem desse livro aqui, o livro da serenidade, existe uma tradução em português, serve, não é o meu tradutor preferido, eu questiono alguns aspectos das traduções dele, mas quem se interessar, entre em contato comigo, eu passo o link, passo informações, sobre as traduções, tá? Mas o que tem bastante material suplementar, só que boa parte disso está em inglês. Então, a ideia hoje, algumas das próximas aulas, era de fazer a leitura e tradução de algumas discursões sobre o caso que faz parte, ou sobre o Bodhidharma, em geral, vindo de outro material, tá? Porque o foco, o ponto de partida, de preparação para esse combate de Dharma, realmente tem a ver com o Bodhidharma. Então, aí, ele já recebeu uma tradução vindo do livro de serenidade e também de um outro livro tradicional nosso, que é chamado Denho Oroco. Esse, alguns capítulos foram traduzidos pelo Turma Dizendo Brasil. E o capítulo sobre o Bodhidharma, sim, foi traduzido. Mas, eu tenho um outro livro que discute todos os capítulos do livro Denho Oroco, mas de uma forma muito pessoal. Entendeu? São as reflexões do autor quando ele estava se preparando, quando ele estava estudando. Porque esse livro Denho Oroco, ele fala, vamos dizer, um pouco da vida, o que se sabe da vida e da iluminação da nossa linhagem desde o Buda até um antes do Mestre Kezan, porque o Mestre Kezan que escreveu esse livro Denho Oroco. Então, esse, o autor desse livro, Lex Hickson, quando ele estava se preparando para a transmissão do Dharma, quando seria feito outro estudo, ele escreveu, fez as suas reflexões e escreveu, publicou este livro. Então, vou estar lendo e traduzindo. Deu? copiar? Tá? Ok. Então, a ideia hoje era justamente de ler traduzindo a descrição dela, a reflexão dela, tá? Vocês sim vão estar ficando sem estar tendo lido o capítulo original qualquer coisa, me manda mensagem, eu mando mais informações, tá bom? Ok. Então, o título que ele dá aqui, apesar de que o planeta é largo, não há nenhum outro caminho. a transmissão número 28 de Prajnatara a Bodhidharma. Koan, o Buda atual imediatamente reconhece o próximo Buda e procura por aquilo que ele sabe já está ali. As respostas são imediatas. Mestre, o que é completamente sem características e assim completamente impossível de se caracterizar? Sucessor, aquilo que, enquanto livremente se manifestando, nunca na realidade surge em primeiro lugar. Mestre, o que é o mais excelente, exaltado, sublime, sucessor? A clareza inata e a brilhança da consciência em si mesmo. Mestre, o que é verdadeiramente sem limites, ilimitado e, assim, sem nenhuma divisão ou fronteira. Sucessor, a própria natureza da realidade, exatamente como ela é, momento por momento. Comentário Como é maravilhoso viajar esse manhã de Índia a China e dali até Japão e América, olhos bem abertos, o céu inteiro alerta. E é assim quando começamos uma grande jornada. a esse príncipe brilhante que é um tesouro, um joia de sabedoria vivo e respirando, o Buda Rajnatara dá um novo nome de Bodhidharma, revelando que o seu destino de kármico é de levar o grande dharma do estado desperto ou bode para a terra distante de China. Esse reino amplo, grande, servirá como o portão de ingresso na história global, escondendo o seu estado completo de desperto e esperando pacientemente para os 67 anos de transição do período transicional que o seu mestre previsou previstou. O Bodhidharma finalmente viaja até a terra considerado como um mundo misterioso, rico e exótico que ficava além do horizonte da leste. O velho sábio originalmente aconselhou o jovem sábio abre aspas inumeráveis serão aqueles que vão indagar sobre a não dualidade e efetivamente chegar ao desperto completo naquela terra além do horizonte. chinesse apesar do fato que China é amplo grande largo não há outro caminho fechaz e na maturidade do tempo o Bodhidharma viaja em direção ao leste sem direção sempre olhando para o sol nascente da sabedoria não dual sempre de frente para a parede de sabedoria e sempre praticando ou sem sujeito sem objeto ou sentar-se sem sujeito e sem objeto que é chamado Zazen chegando no mosteiro Shaolin ele continua a ficar de frente para a parede literalmente e figurativamente nunca falando sobre o ensinamento da não dualidade simplesmente irradiando Bodh o grande luz do estado de desperto ele é o sol continuamente nascendo da inconscibilidade é simbíblia não não é o estado do ser inconscibil sempre equilibrado no horizonte no horizonte da história planetária a viagem pelo mar do Solen Shakuroshi do Japão para América em 1893 como o nosso visitante dozen original é contido dentro deste momento além do tempo quando Prajnatara instrui Bodhidharma a deixar a Índia a terra materna de espiritualidade santificado pelo nascimento de tantos Budas vivos cada um destes seres despertos pernambular sem direção e sem erro em busca do sucessor o recipiente da luz predestinado e como o jovem príncipe declara para o velho sábio que está protestando abre aspas quando os seres reconhecem o grande caminho o tesouro da mente aparece fecha aspas esse tesouro é o Buda vivo sempre chegando aonde quer que nós estejamos nunca antes deste momento havia os Budas vivos da Índia passados além dos seus fronteiros sagrados para transmitir o tesouro da mente maravilhoso mas agora China e a planeta inteiro se tornaram a terra materna de Prajna Paramita onde Budas vivos reconhecem Budas vivos Aonde for que se torna um território limitado não importa quão sagrado não aquilo que se torna território limitado por fronteiras não importa quão sagrado ela precisa dissolver suas fronteiras mesmo o Dharma do Buda está agora abrindo seus fronteiras com outras tradições nobres o hinduísmo judaísmo cristianismo islamismo e muitos outros da mesma forma que a fronteira entre samsara e nirvana foi apagada pelos corações universais da Mahayana e como os mestres tântricos começaram a descobrir as Budas femininas tanto celestiais quanto terrenos eliminando a hierarquia de gênero da nossa apreciação do despertar abre aspas por que que o Bodhidharma viajou do oeste fecha aspas isso se tornou uma pergunta zen arquetípica indicando abre aspas o que faz você pensar que o Bodhidharma viajou para qualquer lugar para algum lugar qualquer há quem há para viajar aonde há para se viajar fechás aspas mas o grande Dharma do Bodhidharma o ensinamento radical do despertar perpetual isso sim viaja verdadeiramente enquanto se mantendo perfeitamente quieto parado viagem de um momento a momento de uma respiração a respiração do oeste a leste e agora do leste a oeste somos Bodhidharma perambulando entrando em novas eras novas respirações novos espaços planetários não há dúvida que os sucessores destinados se manifestarão grandes recipientes de oferta já cortando a plenitude da luz isso não é uma jornada existencial uma viagem existencial que tenha ficado romântico pela dúvida o disciplinado pelo medo isso é a jornada estático além do tempo da transmissão espontânea a jornada inevitável a respiração fluida da humanidade e o florescimento completo da humanidade o poema de fechamento do mestre que exame esta manhã gentilmente bondosa de forma bondosa remove qualquer senso de grandeza vastidão o peso desta viagem arquetípica do Bodhidharma da nossa própria jornada ele canta uma canção cristalina da iluminação abre aspas sem distinção localização ou fronteiras entre o interno e o externo todos os universos juntos são tão insubstanciais quanto um único fio de cabelo fecha aspas tais insubstanciais quanto aqueles pontos escuros que flutuam em frente dos olhos quando estamos sob estresse a respirar no a inspirar o universo inteiro e expirar o nada como o mestre zen descreveu a sua maneira de orar de prezar e isso também não é um uma conquista fantástico viajar da índia para a china para a américa viajando com bodhidharma atravessando o oceano aberto não é impossivelmente difícil e nem incrível os comentários do nosso guia antigo do japão sobre esse bodhidharma universal esse dharma do desperto que suavemente abraça todos os seres e todos os acontecimentos abre aspas antes da separação do céu e da terra como você pode distinguir o sagrado do comum fecha aspas isso é o grande caminho o caminho original o caminho não dividido quem não gostaria de questionar sobre este ensinamento natural íntimo e harmonioso sobre a não dualidade durante esta época atual planetária inumeráveis são as pessoas que se despertarão através do toque deste bodhidharma universal que agora viaja para todos os lugares através do nosso civilização global emergente aqueles aquelas pessoas que despertam de forma repentina serão não convencionais inteligentes alertos e sem se confundir pela luz forte do inconcebível as suas diferenças de gênero educação cultura e religião não serão apagados mas serão celebrados apesar de que a planeta é largo não há nenhum outro caminho poema de fechamento café da manhã aberto rosa cachorro velho amizade entre amigos viajando viajando construindo bons negócios e derramando para todos os ensinamentos do Dharma sem dentro e sem fora sem interno sem externo terra materna sem fim impressões comentários sim deixe o primeiro ler um pouquinho os comentários né não possui esse livro exatamente ninguém possui esse livro agora que eu estou indicando tá é chamado Living Living Buddha Zen tá isso tá bom e são as reflexões dele sobre o seu estudo de um outro livro que vocês que gostam do livro também podem procurar que é chamado Transmission of Light ou Denko Roku esse é o título original tá então sim 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 muito bem eu vou querer comparar se isso combina com o material que eu recebi que a a a Tani Lohmann traduziu ah muito bem muito bem oh haha beleza esse um dos que você está mandando cópia para mim na muito bem muito bem muito bem tá esse nos vamos estar conversando em outras aulas tá primeiro vou estar falando aha opa legal beleza né no momento estou primeiro folgando material que fala um pouco mais especificamente do Bodhidharma da história dele né e deixa eu ver eu não estou com a versão ok eu não eu não imprimi para 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 essa aula a tradução que a turma do 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 Zendo Brasil fez deste capítulo então eu teria que fazer um pouco de também meio comprido eu vou mandar para vocês né eu passo o link né ah mas a questão essencial está em cima do fato que ele trata de um diálogo entre o Bodhidharma e o imperador do no sul da China eu acho que era no sul né onde o o o imperador pergunta qual é o significado principal do verdade sagrado o Bodhidharma respondeu vazio nada de sagrado o imperador perguntou quem é esse que está aqui aqui na minha frente e o Bodhidharma respondeu não sei o imperador ficou confuso e então o Bodhidharma cruzou o rio chegou ao churinho e sentou virado para a parede durante nove anos e aí sempre se se pede que o aluno vai ter que explicar o porquê de tudo isso então isso parte do zen realmente começa analisando essas histórias buscando os símbolos símbolos e a poesia a poesia então por exemplo esse autor aqui ele não então esse autor aqui ele transmitiu as reflexões dele baseado nesse poam baseado em todas as histórias sobre a vida do bodhidharma porque essas histórias eles falam inclusive algumas das versões falam do seu nascimento falam do seu primeiro encontro com o mestre que virou professor dele e quando depois ele cresceu e passou a treinar praticar com esse mestre as instruções que esse mestre deu para ele e chegaram dele na China e tudo mais então todas essas coisas fazem parte de de nossa de nossa podemos dizer história podemos dizer mitologia porque antes do cesto ancestral nós não temos certeza historicamente falando academicamente falando não temos certeza de quase nada acredita-se sim eu acho que chegaram a encontrar alguns indícios arqueológicos históricos da existência do Buda e desse reino onde ele teria nascido então você tem motivos para acreditar que ele teria efetivamente existido mas muitos destes né você tem buracos nas informações históricas né aí depois se tem sim textos que são atribuídos determinados mundos por exemplo Nagarjuno então aí estes não se consideram que vão ter efetivamente devem ter efetivamente existidos mesmo se você não está achando documentos no cartório regional da época para comprovar né então até chegar no cesto ancestral chinês chinês eu estou falando chinês não então o espaço entre o Buda e o cesto ancestral chinês a documentação está muito incompleta entendeu então essa parte a gente considera mais como se fosse mitologia do que fato histórico agora acontece para os chineses a linhagem de família era uma coisa extremamente importante então os chineses tomavam muito cuidado na manutenção dos registros então pelas informações que eu tenho a partir do cesto ancestral se começa sabe aqui se o nome está constando existiu mesmo então se tem um certo grau de segurança para dizer ok isso é historicamente válido ou academicamente válido antes disso a gente tem que considerar meio o mito né mas então por que foram construídos essas listas de linhagem justamente pelo fato que para os chineses a linhagem culturalmente era de extrema importância né então para o monte mesmo para o artista marcial para qualquer atividade que era ensinada de mestre para o aprendiz a linhagem né quem foi professor de quem que foi né quem foi o seu professor quem foi quem foi professor desse quem foi professor daquela e então culturalmente era extremamente importante então os mundos chineses e os acadêmicos budistas chineses botaram as cabeças funcionando para fazer da melhor forma possível com a genealogia com a linhagem mesmo assim houve um momento que a linhagem de Soto Zen quase que se rompeu quase que morreu e foi salvo justamente por um mestre do Rinzai né que formou um aluno no estilo Soto justamente para permitir a continuidade da linha Soto então as vezes quando você vai lendo comentários coisas sobre o Zen que dá uma impressão que o Rinzai o Soto ligava entre si não aí é meio furado mas então esse livro Denko Roku ele trata justamente de toda quase toda a linhagem que nós recitamos nas nossas cerimônias matinais por exemplo lá no Shindji ou nos mosteiros nos templos a linhagem continua depois do Mestre de Keizá porque aí você vai ter as linhagens individuais dos templos mas quando a gente se encontra por exemplo num retiro no Buxinji ou vai para o monsteiro aí você tem alunos de tudo quanto é de linhagens diferentes pode acontecer de você não ter um único lá dois de não ter nenhum dois que sejam do mesmo linhagem tá certo por exemplo no Buxinji se tem um certo número de alunos que são alunos do Sacro Oroji são da linhagem dele mas aí vão os meus alunos é uma linhagem levemente diferente aí vai alunos de sei lá quem de repente linhagem bastante diferente a partir do Mestre Kaizan mas até Mestre Kaizan quase todos no Souto Zen é a mesma linhagem então nesse tipo de evento se recita somente os chamados 52 Budas né Enquanto que no tempo por exemplo o nosso vai até 84 93 93 eu sou 94 na linhagem né aí o Jiu Shinsang vai virar 95 na linhagem aí alunos dele vão ser 96 e assim em diante né mas então eu fiz uma leitura tradução de uma versão poética do texto que vem no Denkorogo que é aquele material do Zen do Brasil tá né esse material do Denkorogo ele fala um pouco mais a história do você tá com o seu material aqui desse do Denkorogo acho que se tiver melhor porque aí eu compartilho com a turma esse já em português nunca ir fazendo leitura traduzido e tropeçando e às vezes vem palavras meio difíceis é difícil de traduzir direito eu vou tirar ele por causa da chuva tirou ele por causa da chuva tá bom tá bom então se você tem aqui uma perguntinha o Bodhidharma tá nesse período lembroso sim 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 na verdade o Bodhidharma é considerado o primeiro ancestral na China né porque ele que levou pra China então tudo meio na verdade ninguém sabe se ele existiu mesmo alguns consideram a possibilidade que ele pode ser uma montagem de várias pessoas outros acreditam que ele existiu mesmo não não foi o Hang Po o o foi eu acho que ele era do Rinzai e na verdade eu ainda não tive oportunidade de ler o material dele isto o livro ensinamentos em espanhol tem a história dele também ah esse tem uma introdução sim 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 ok isso na talvez começando com a próxima aula a gente começa a ver esse dos ensinamentos Zen de Bodhidharma me escrevem eu faço o link pra vocês baixarem o material tá parece que sumiu do internet foi procurar semana passada mês passado e realmente não achei que antes estava no site do do CEP então o o o o o eu acredito era era do Rinzai mais mais ou menos da época medieval então um pouco mais tarde mas eu estou falando do meu achismo tá bom então pra você Ryo Shin San depois você vai ter que assistir a gravação para saber o capítulo que eu traduzi o que eu traduzi foi uma releitura vamos dizer do capítulo do Denkoroku sobre Godidharma por um americano quando ele estava se preparando para a transmissão do Dharma então são as reflexões dele de forma bastante poética tá mas você juntando isso com isso com isso você vai começar a ir formando a sua versão de Godidharma tá porque independentemente dele ter existido ou não historicamente ele também tem um funcionamento como arquétipo tá muito bem entendeu então tanto na arte marcial quanto no zen a gente vai estar sempre se referindo ao Godidharma não a gente considera sim a transmissão do Buda para para eu não sei se eu vou falar em indiano ou se eu vou falar em japonês então deixa eu olhar porque está vendo uma mistura das duas isso que é o problema desses testes que tem duas pronúncias aí de repente está macacachor né porque depois tem a macacachapa então sim sim e o Bodai Daruma também é Bodhidhar exatamente o que que acontece bom porque nós temos todos esses nomes da linhagem por exemplo os mestres indianos então nós temos um nome original sânscrito as línguas indianas então deixa eu achá-los então nós falamos aí vai para o japonês vai para o chinês eles fazem uma transliteração para kanji chinês porque eles usam outro sistema outro alfabeto tá aí esses kanjis vão para japonês só que lá eles vão ser pronunciados em japonês e não em chinês em japonês então aí nós temos nós vamos dizer macacachou enquanto que o original dado aqui é e eu não sei a diferença entre a com acento e a sem acento então vou dar tudo igual seria macacachapa macacachou e macacachapa são duas coisas meio diferentes aí o próximo ananda da eu sou esse ficou ananda mas depois nós temos sonawashu da eu sou só que chanavasa diferente aí nós temos ubakikuta em japonês mais upaguptu upaguptu é diferente é diferente mas v não existe em japonês por exemplo então vira b não é aí nós temos em parishiba aqui parishiba bom para deixar a coisa mais complexa ainda quando a gente chega na china a gente tem eu não tenho lista deixa eu ver se eu acho uma lista que dá um pouco uma explicação disso nós temos os mestres chineses se fala deles baseados no seu nome seu nome pessoal como um monte que pode ser pode ser lido por um sistema chamado wardsguiles ou pelo que é chamado pinyin agora né que aí nós temos por exemplo o capital da china era quando eu estava estudando geografia era chamado pinyin né mas agora está escrito como beijinho então o que dizer quando eu vejo os nomes desses mestres chineses eu vou ter duas formas de ler o nome a pronúncia antiga e a pronúncia moderna para quando eu venho para o romagia porque o romagia o nosso alfabeto não dá a pronúncia correta exata com a exatidão tá então acaba tendo essas diferenças eu estou procurando tabelas e muitas vezes os livros tem as tabelas dos nomes só que não tenho aqui então outra hora eu trago e mostro um pouco aí mais ainda para complicar mais ainda quer dizer um livro vai estar se referindo ao chinês ao mestre chinês pelo nome pelo pronúncia antiga em inglês que passou a ser ocidental enquanto que o outro livro vai estar referindo ao mesmo figura pelo pronúncia moderno ocidental desse nome só que depois ainda tem os textos que se referem ao mesmo mestre de acordo com o nome do 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 templo dele na verdade de acordo com o nome da montanha onde ficava o templo dele e esse nome do montanha pode ter pronúncia antigo ou pronúncia novo então o que dizer para cada mesmo chinês da parte chinês eu vou ter que saber identificar através de quatro nomes e depois ainda vai ter a pronúncia japonês então o que dizer eu vou ter que saber os cinco nomes ortografias diferentes pronúncias diferentes todos identificando o mesmo mestre no outro dia eu vou imprimir e trazer um dessas tabelas mas mesmo assim o que nós temos já na nossa própria lista você pode olhar no livro de sutras e você vai ver a partir do Bodhidharma Bodhai Daruma da Yosho que está dado na recitação da linhagem oficial Bodhai Daruma enquanto que nós temos como Bodhidharma o filho da Índia me deu susto eu não sei ler então posso estar me atrapalhando Daikan Enol Daikan Huinen Só que o Huinen ainda vai ter a outra pronúncia e a gente se diverte então eu eu que sou péssima de decorrer eu fico apanhando mesmo eu venho procurando montar uma tabela com todos esses nomes das cinco versões as duas versões para os indianos e as cinco versões para os chineses é só com os japoneses que começam a dar tão direto mas a linhagem é uma coisa interessante é importante faz parte de dar raízes para a nossa prática aqui no ocidente basicamente todo mundo esqueceu esqueceu de olhar para a árvore genealógico para olhar para qualquer coisa de pai mãe de onde vieram qual é a origem da família se tem alguma história tradicional vamos dizer de alguma figura da família só que com isto ficamos soltos nos próximos tempos ficamos um tanto sem raízes e eu passei sim a ficar totalmente a favor da tradição de serviços memoriais para os ancestrais então morreu o pai então faça os cerimônias lembrando dele morreu a mãe faça os cerimônias lembrando dela traz lembranços dos avós tendo o possível traz lembranços pelo menos os nomes de outros ancestrais anteriores então nas cerimônias de obon os cerimônias de obidão esses são os momentos que pode lembrar não são todas as famílias que fazem esse serviço memorial específico mas de estar lembrando porque isso influi lá dentro do fundo da cabeça tendo a raiz ajudando a dar raiz se vê que muitas vezes o ocidental não tem raiz ok perguntas comentários sim uma hora a senhora comentou a respeito de que quase que a agência sopour desaparece restaurada isso ainda na China ou na China eu não me lembro exatamente qual que foi mas preparar o sucessor nem sempre é fácil entendeu e se dá um azar de ou de um professor simplesmente não ser um bom professor ou não apareceu o sucessor ou ele tem um sucessor mas o sucessor morre morre primeiro parte da transmissão do Dharma envolve o voto de dar continuidade de procurar formar sim o sucessor mas nem sempre isso acontece como se queria então você acaba tendo muitas linhagens no decorrer do tempo que acabam desaparecendo e por exemplo a tradição Rinzai historicamente aceitava da transmissão do Dharma também para Legos e ao receber a transmissão do Dharma esse leigo virava um professor um professor de ele não podia oficiar cerimônias por exemplo mas ele pode ensinar ele pode formar sucessores só que historicamente linhagens Legos Legas nunca passaram do terceiro geração por que isso? porque o compromisso o voto de compromisso é diferente a prioridade na vida do Lego é família ela não tem o voto de ter saído da casa saído do lar de ter deixado o lar enquanto que quem faz o voto monástico especialmente numa tradição que admite o casamento é óbvio que continua com responsabilidades com a família mas a prioridade como a Simone bem sabe passa a ser a prática e aí quando algum dia passa a ter alunos cuidando de um templo cuidando de uma comunidade a primeira prioridade passa a ser a comunidade então é por isso que é dito que ele deixou o lar saiu do lar então não é que ele vai deixar de amar a esposa e se tiver filhos amar os filhos né como sabe no Japão foi praticamente decretado quase decretado que os monges deveriam se casar isso na época Meiji que começou por volta de 1868 por aí né isso porque até então os monges tinham oficialmente formalmente tinha o voto de celibato como toda tradição vinaia né e como seres humanos muitos tinham uma companheira aos escondidos escondidos dentro do tempo outros não outros mantinham os votos né mas o governo Meiji queria estabelecer o Shintoísmo como a religião do Estado e tomou várias posturas realmente para tentando enfraquecer o Budismo e está aberto até hoje a discussão se efetivamente conseguiram enfraquecer ou não uns acham sim e outros acham que não simplesmente o Budismo japonês se adaptou e se hoje em dia se tem menos religiosos no Japão isso é próprio da afluência e toda a cultura secular que está tomando conta né mas então quer dizer o governo Meiji praticamente decretou que os monges deveriam se casar né tecnicamente eles simplesmente fizeram lei dizendo que os monges podiam se casar né mas estava meio decretando que deviam se casar né além de outras coisas que foram feitas naquele período que em outros momentos né quando a gente começa a olhar a história do Budismo a história do Sotozem a gente ver a gente investir tá cuidado com a porta que querem não ela tá seguindo a questão ok tá hum hum mas deixa eu ver então aí quer dizer então hoje em dia sim né passou a ser mais ou menos passando de pai para filho né se se o se o monge não tem filho então de repente ele adota alguém assim vira vir filho adotivo para herdar o tempo né tem outros que critiquem e falam ai se vira degenerado coisa assim né inclusive muitos japoneses criticam e falam que ficou degenerado não sei o que não sei o que todos ao meu ver esquece do fato de que qualquer atividade humana vai as pessoas envolvidas nessa atividade vão estar de acordo com aquela curva do sino a grande maioria vão ser medianos regulares nada de especial nem para cima e nem para baixo e quanto mais você vem para um dos extremos ou para muito bom ou para muito ruim o número de pessoas ali vai cair muito rapidamente é chamado curva do sino então ele faz essa figura tá então quando as pessoas vão começam a criticar eu acho que estão esquecendo que já é lei natural social do ser humano de que a grande maioria vão estar aí em cima desse sino medianos nada de especial e os grandes mestres vão ser quanto mais grandeza quanto menos vão ter tá então quando como ocidentais queremos começar a criticar o budismo japonês não tem que tomar cuidado o próprio japonês ela tem uma cultura de autocrítica então quando o japonês está criticando a si mesmo o seu povo a sua cultura as suas coisas nós temos que levar como dizer pela metade então estou aqui com um pouco mais de calma um pouco menos de arrogância nas nossas posturas ocidentais ok o Douglas perguntou aqui quantos sucessores pode haver um único mestre de origem né não existe nenhum limite oficial para mim a questão é o limite seria o número de sucessores que vai poder cuidar e ensinar tá então alguns alguns mestres tiveram condições de fazer um mosteiro de treinamento então aí pá então tá conseguindo botar comida na boca né desse monte que tá no treinamento a comunidade tá podendo sustentá-los pela medicância então não tem limite né por exemplo ao Yamaroshi faz ela tem muitos sucessores né em qualquer momento vai ter em qualquer momento vai ter pelo menos uns 3 ou 4 alunos dela lá em treinamento no mosteiro né aí se considera isso né em qualquer momento multiplica por quantos momentos né aí se começa a ter uma ideia da quantidade de sucessores dela né sakau orochi também ele tá ficando com muitos sucessores aí a importância do mestre Keizan foi justamente dele ele formou muitos sucessores porque na realidade o mestre Dogen morreu relativamente jovem e formou poucos sucessores comércio Keizan e parece que viveu até uma idade bem mais avançada não me lembro com quantos anos mas a importância dele foi justamente que ele formou muitos sucessores e esses sucessores foram sucessores fortes né porque tem professores fortes e tem professores fracos né e um professor fraco geralmente o sucessor vai ser fraco também né um professor forte a tendência vai ser de formar um sucessor forte né espera-se que por exemplo aqui a minha meta é é de formar sucessores melhores do que eu né que me superam e com a mentalidade deles também formar sucessores que superam eles né para que a nossa linhagem possa ficar cada vez mais forte essa é a ideia né mas aí historicamente linhagens no Japão na China começam a ganhar fama né como linhagem forte ou como linhagem né então temos todos esses fatores ok César qual é o livro que você tem em espanhol a aula do Bodidiana 666 muito bom muito bom nós vamos estar nos próximos aulas vamos estar tratando 666 né vão estar tratando também desses textos né eu tenho mais um pedaço sobre os casos sobre o Bodidharma para compartilhar numa próxima aula né e aí vamos para os ensinamentos do Bodidharma pelo menos ensinamentos que são atribuídos a ele tá bom perguntas comentários sensei sim só uma pergunta sim do tempo do Buda que ficou esse buraco para quando começou a reaparecer os registros dos ancestrais chineses a senhora tem ideia de quantos anos foi isso quantos séculos ficou esse buraco aí é bom não é bem buraco né mas simplesmente não está comprovado de forma tão historicamente correta quanto se queria né então se sabe que alguns dos nomes foram meio inventados outros tem um certo um certo grau de certeza de que teriam existido né vocês se lembram quando foi que o Bodidharma foi para a China tem várias datas 684 586 isso né porque também historicamente ninguém tem certeza né mas então vamos dizer que mais ou menos de 2600 anos alguém faz a conta para mim então se o Buda viveu mais ou menos 600 antes da era comum e se mais ou menos 600 depois é que o Buda entra na época do Bodidharma então vamos dizer mais ou menos 1200 anos que estão meio né tá mas isso não tem nenhum mal em si tipo o tipo de cultura que a Índia tinha para eles não existia tempo da forma que a gente vê o tempo de uma forma linear né isso isso é uma coisa grega né isso exatamente então eles não tinham isso dessa forma então tipo tanto fácil o Buda nasceu no ano tal tanto que não tinha representação de figuras isso também é uma coisa grega sim essas figuras que a gente tem hoje né a iconografia e essas culturas né sim então que é uma coisa que ficar preso nisso exemplo é uma perda de tempo é uma coisa tipo ah mas será que realmente factualmente aconteceu a questão toda é que pelo que a senhora ensina o Budismo não ele é claro tipo deixa assim olha se existiu ou não existiu tanto faz né então a questão toda é o ensinamento e testo o ensinamento e ver se dá certo isso perfeito perfeito o que que acontece quando a gente recita linhagem tem um lado onde não importa se todos os nomes são certos porque o fato continua que houve professor aluno professor aluno professor aluno professor aluno que os ensinamentos chegaram até nós e a parte de nossa cerimônia onde a gente recita linhagem estamos reconhecendo esse fato estamos lembrando que temos países sim e estamos expressando gratidão então tem um aspecto que tanto faz se estamos acertando todos os nomes então seria por exemplo então você está olhando uma árvore genealógica o céu e de repente em lugar de João Santos está constando Guilherme Barros esse vai agradecendo Guilherme Barros né tanto faz o fato de estar com o nome errado ali ou um nome questionável ali então o que a gente assume honestamente isso é um característico muito importante do budismo a gente assume entendeu então a gente assume parte mito nós não sabemos então os pesquisadores os acadêmicos os monges eles fizeram os estudos e de toda maneira possível fizeram o melhor que eles puderam para reconstruir essa linhagem né sim a cultura indiana é totalmente diferente não não coloque esse mesmo importante na árvore genealógica ou em linhagem né então quando estamos recitando não tem problema que nem todos os nomes são historicamente academicamente corretos o que interessa o que representa o que simboliza o que traz para nós tá qual é o valor vamos dizer emocional qual é o valor ao nível inconsciente então realmente especialmente os nossos queridos americanos né elas começam a ficar fazendo escândalo em lugar que legal a tradição admite que não tem certeza mas isso ou aquilo ou outro né e vamos olhar para o que que representa o que que simboliza né tem esses fatores sim sim roger não até só complementando um pouco mais assim não é porque também não se tem digamos assim um pesado registro histórico escrito enfim isso como academicamente e historicamente aceito mas por exemplo assim nós temos na tradição ocidental o Aristóteles o perdão o Aristóteles não o Sócrates né ele não botou nada dele escrito quem escreveu tudo foi Platão que era um discípulo dele supostamente ainda porque não se sabe se ele realmente existiu e é basicamente assim a estrutura digamos assim a base fundamental do pensamento ocidental é dele e aí será que ele existiu será que não 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 então até a hora que não podemos nos afixar demais ah não deu para entender o Rio de Janeiro ficou baixo muito baixo o som atrapalhado falou rápido é isso confuso que parte não entendeu não não a coisa que 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 na verdade são vários confuso o som um ah será que os ventiladores estão atrapalhando por causa do sol isso tá então desculpa talvez a gente desliga aquela para interferir um pouco menos né inclusive agora a sala não está mais tão abafada quanto estava antes eu sei tem quem odeia o calor aqui na sala mas realmente melhorou um pouco ah mas o mais barulhento é aquela lá e o próprio ar-condicionado tá então se alguém se fala e fala bem mais alto tá fala de novo aí você quer que ele fala de novo ok não já deu para entender tá bom tá sim ele está mais longe ok então mesmo ah mesmo as datas que são dadas aqui no no livro ah que eu saiba eles não podem colocar como afirmação bodhidharma nasceu em torno porque outros fontes acadêmicos nem sabem direito se eles existiam entendeu ah e eu sei que o red pine o tradutor aqui ele é um tradutor bastante bem conceituado né mas de todos os professores com quem eu tenho conversado né começando com o monte a coen provavelmente não tem essa precisão dessas datas ainda né então não é fácil né então alguns falam um ano outros falam outro e a mesma coisa com o problema dos nomes né imagina cinco nomes diferentes nós recebemos sim o nosso nome de montanha então né porque para fins de documentação nós temos que ter nome de templo e também nome de montanha e o nosso nome de templo quando em algum momento chegou a oficializar como templo vai ser Jisui Zenji tá e o nome de templo que 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 significa justamente águas da compaixão né e eu escrevi para o meu professor de transmissão porque seria ele para dar os nomes e ele aprova totalmente o nome Jisui que já foi visto como saikawaroshi né mesmo que foram nós que criamos mas foi aceito reconhecido e passado para o japonês né e o nome de montanha vai ser Ryugakosan e o significado disto é esse Ryugakosan Ryugakosan dragão e ainda usando o ideograma que significa dragão imperial então o dragão mais maravilhoso ainda o Ryugakosan é o dragão comum o dragão simples né mas o o o dragão de nossa montanha o dragão imperial né e Gaku neste sentido neste caso Kanji significa tem vários significados depois eu vou dar a relação toda mas o principal que não se interessa é o despertar então a montanha pode ser interpretada de duas formas né pode ser interpretado como sim esse ideograma está certo Douglas dragão imperial não esqueci esse detalhe ele tanto pode ser traduzido traduzido como montanha do despertar do dragão então quer dizer um local para os dragões se despertarem né ou pode ser traduzido como a montanha do dragão desperto né então do dragão já desperto então muito interessante isso também para um local de prática que a ideia é de despertar 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 os alunos de todo mundo que vem aqui praticando eu também praticando para despertar 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 é um nome fantástico é um nome forte né por que se tem o nome de templo e o nome de montanha porque antigamente eram construídos em cima de montanhas e naquela época as montanhas tinham o seu nome geográfico né da comunidade e era simplesmente era aquele nome mas aí se começou a construir os templos por exemplo nas cidades nas vilarejas nada de montanha mas se mantive o espírito a ideia da montanha aí nesse caso então se não tinha o nome geográfico de uma montanha então se dava um nome cipó tá então que todo local de prática é considerado um templo né ou nós ainda somos um zendô então local de prática de zen mas também uma montanha é um dos motivos que simbolicamente é muito legal a gente tá aqui em cima em cima do pequeno morro né porque ele simboliza montanha né ruim seria se estivesse embaixo num vale isso seria meio talvez não o ideal então ficou riu gato riu 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 gato zan 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 isso z isso porque seria se fosse separado se fosse com outras coisas na frente seria san né que é uma das leituras do canji para montanha em japonês se pode chamar uma montanha de yama em japonês ou de san usando pronúncia chinês certas combinações do que vem antes esse vira z então por isso que no nosso caso vai virar zan riu gato zan né então estou com um amigo bom não vocês conhecem depois eu falo quem é mas um conhecido amigo que que vai 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 fazer logotipo para nós ele vai fazer um como como jisui e outro como riu gato então acho que vai ser super legal né aí criando identidade visual para a gente né mas é isso então vamos nos comportando como dragões despertos ou que são em vias de tomar consciência de ser despertos né dragões manifestando a sua iluminação e para o japonês a carpa é feminina o peixe o peixe o nome é feminino é isso né a carpa ela sobe a queda de água para desovar lá em cima tá então se considera que quando ela vence esse obstáculo que é um baita obstáculo ela se torna um dragão e esse dragão simboliza a iluminação e vocês vão ver imagens do dragão eu tenho um bem simples isso aqui onde o dragão tá segurando uma bola só que essa bola é uma joia essa joia representa a iluminação então foi isso que já falando do dragão já tá se falando ser iluminado e ainda falando o dragão iluminado duplamente desperto né isso né é maravilhoso tá aqui tá comentário que interessante não sabia dessas coisas né é realmente importante tá buscando saber o quanto mais possível do simbolismo de todas essas coisas né por que que estão usando essa imagem né aqui no ocidente né um dragão inconsiderado inimigo destruidor que solta fogo e acaba com o vilarejo inteiro então os grandes heróis são os que vão lá e matam os dragões né enquanto que para o oriental o dragão é um ser iluminado é um símbolo de boa fortuna né então Márcia na verdade eu não sei se estaria dizendo exatamente se a joia é ou dharma ou se a iluminação eu sempre ouvi como simbolizando a iluminação né mas que também de certa forma o dharma é a iluminação também então meio que fica na mesma mas até esse nível de precisão não sei direito né só as carpas depois que sobem podem usar bigode ah verdade que interessante e não tipo o carpa depois que ele subiu ele desenvolve um bigode não dá super interessante isso desenho de carpa com bigode é que ela subiu é que ela subiu a montanha será que existe também do carpa realmente cresceu o bigode em algum momento vamos ter que vamos ter que perguntar para a turma de biologia dessas coisas né procurar saber deixa ele em paz não vamos começar dispersando brincando com gato tá bom elas mudam de cor e forma fica muito feia você vai ter que pegar a foto do antes e depois e mandar para a gente para a gente saber o que isso vem com o dragão tá certo vai ver vai ver o que é isso talvez talvez a partir daí que se construiu essa história né muito bem perguntas comentários partilhas sim essa questão do dragão pelo menos pelo pouco que eu sei da tradição chinesa o dragão é um ser que vive no céu sim sim é um ponto alto geralmente as tradições religiosas tem o céu como uma coisa superior sim sim exatamente exatamente ele vive nos céus ok só mais uma coisa me ouve tá ouvindo ele me ouve mas você tá fazendo silêncio ninguém não mano tá 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 sinalizando que sim pode falar então que é não a outra coisa quanto ao 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 o buddharma então que o pessoal fala que quando o mestre ele vai pra Shaolin e ele faz vários tipos de relatos e ele não fala nada sobre o buddharma né o que acontece que nisso também tá tá se vendo o mestre Xuanzang como um ocidental como se ele fosse um um historiador ocidental e ele não é ah né que é a outra coisa que não se leva em conta que pode ser que fosse até de alguma forma não é relevante ficar falando sobre isso porque sim ele vai pra pra vários cantos e ele fala sobre várias coisas que ele não conhecia mas muita coisa que ele fala de exótico é o que ele não é o que ele traz da índia um exemplo então em relatos que ele fala sobre lá e tem que se lembrar que a forma de se relatar de um chinês não é a mesma forma de se relatar que um ocidental pensa e a forma que o ocidental pensa hoje tá fundamentado na forma historiográfica do grego antigo então que é um pensamento linear né então o chinês tem um pouco de linearidade mas ao mesmo tempo a linha dele sempre é em círculo e pra o indiano não existe tempo é só hoje é então mas pra o chinês ele falando sobre isso não quer dizer que o Bodhidharma não tenha existido quer dizer só que ele não falou sobre isso então a crítica que se faz que cinco séculos mais tarde vai estar se falando muito sobre o Bodhidharma mas aí é uma é uma fase em que se vai ver tem muita crise tem tem zen do norte zen do sul então vai se procurar se se buscar algumas figuras aí sim com com genealogia de repassado sim pra ter ah o fundador é esse e o fundador mesmo bom quando se fala em nem se fala em Bodhidharma se fala em Batuô ele é o primeiro monge é construído esse templo pra ele não pra o Bodhidharma o Bodhidharma chega já era já estava tempo já existia ele chega tipo trinta anos mais tarde é o que se fala desse monge que já não não estava mais lá então quando se 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 fala isso e se quer ter esse tipo de aporte ah mas por que que mestre Xuanzang falou não falou nada e depois eles falam bom tem que se entender a forma que o chinês pensa e não a forma que o ocidental com a história dele pensa porque a nossa forma pra entender isso é a mais errada é a mais incerta é porque a forma que a gente vê o tempo não tem nada a ver com a a forma que eles viam nessa era isso e pra o ocidental quando se fala em história ele tem meio que uma ogeriza a genealogia em si porque quando se funda a história era em contraponto com as genealogias que existiam antes na Grécia porque cada genealogia dos logógrafos que era um nome eles estavam então a minha genealogia vinha de Zeus de Hércules então vinha até chegar eu quando chega esse pessoal mais crítico ele diz não isso está fora não existe isso mas aí eles pensam o tempo de uma forma linear então quando o ocidental tenta ver isso dessa forma ele está vendo de uma forma torta porque para o ocidental a genealogia já não é boa já 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 não é como pensamento crítico ela 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 nem existe não pode existir porque se criam mitos e aí se se fundamentam famílias em cima de de mitos e a história é um contraponto a isso isso a ocidental bem interessante inclusive enquanto você estava comentando isso vamos lembrar que o que o chuan zang ele ele estava falando do seu viagem das coisas exóticas que ele viu e de repente pode 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 ser não estou dizendo que é estou dizendo que pode ser que pode também era tão conhecido tão óbvio que não precisa comentário ele está falando do exótico isso me lembrou inclusive de um das minhas eu diria uma das maiores decepções da vida como criança na escola eu acho que foi tipo terceira série coisa assim tinha que escrever uma redação sobre árvore e eu viajei porque a árvore dava sombra para as pessoas descansarem e ela dava galhos para os pássaros fazer ninhos e dava flores para as abelhas então eu viajei eu fazia lembra uma criancinha de terceira série eu fiz poesia eu voltei com crítica em vermelha que eu não falei que eu tronquei marrom e as folhas são verdes até hoje eu não entendo bem aquela professora porque que tava tão errado eu não falar do tronco marrom e as folhas verdes as outras todas falaram que foi diferente para mim ficou a sensação de que poesia era proibido não não era poema né mas era esse nem como textologia não fantasia saia do daquele óbvio isso porque tava como odiar poética exato saiu de mal né mas não tava escrito como poesia mas realmente pai não poeta né mas então uma coisa tão óbvio que simplesmente né então quando você tava contando isso essa imagem que me veio a mente né porque pode ser que né é possível não tô dizendo que é mas como ela é considerada também fundadora das artes marciais então vamos dizer de repente para os monges budistas era uma figura tão conhecida tão óbvio que mencionar né então pode ser por isso que de repente não tá mencionado o monumento que os historiadores ocidentais ficam tomando como base tá vendo não tá aqui então não existia né tá bom outros comentários perguntas ok então vamos encerrar por hoje que que os medos nossa prática se estendam a todos direitualmente para que junto com todos os seres realizamos o caminho de luta muito obrigado a todos e cuidem-se bem e cuidem-se bem e cuidem-se